Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estação 1ª de Maneira. Presidente, Chiquinho da Mangueira. Vice-presidente, Aramis. Presidente de Honra, Nelson Sargento. Carnavalesco, Cid Carvalho. Intérpretes, Luizito e Hudson. Direção de Carnaval, Júnior Shaw. Diretor de Harmonia, Edson Weiss. Diretor de Bateria, Vitor Arte e Rodrigo Explosão. Rainha da Bateria, Evelyn Bastos. Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Rafael Scal. Segundo casal, Matheus e Débora. Terceiro casal, Matheus e Vitória. Direção de Passistas, Eila. Direção da Velha Guarda, Gilda. Direção das Baianas, Elcy. Enredo. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher de Mangueira, Mulher Brasileira em primeiro lugar. Vitor, contigo. Estação primeira de Mangueira. Como é grande a sua força, suas flores revela a cumplicidade de quem te ama. O verde traduz a esperança de toda essa gente que desfila por você, Mangueira. E o rosa, o rosa conduz a mente dos poetas a fazer das flores o manto que te cobre. Não é difícil falar de Mangueira, é muito fácil. Basta lembrar do dia a dia, dos seus intimistas, das suas baianas, dos seus fascistas, dessa gente tão especial que mesmo quando sofre o faz cantando. É muito fácil falar da Mangueira. Difícil é explicar toda essa magia que nos une nas cores verde e rosa. Mas, como já imortalizou o grande Paulinho da Viola na letra de um lindo samba, a Mangueira é tão grande que nem cabe explicação, não é mesmo? Ó imponente majestade do samba, obrigado por receber em sua casa a estação primeira de Mangueira. Alemanna! Alemanna! Horizontal! Aplausos. 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 Abertura 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 Uau! Essa é a bateria nota 10 mil A bateria dos diretores Vito Arte e Rodrigo Explosão A bateria da estação primeira de pangueira E vamos receber muito aplauso, muito carinho A rapaziada do carro de sol Do cavaco Tidão do cavaco E ele O O O O De sol Vai te palmar Vamos fazer o seguinte Eu quero saber quem é sambista aqui Quem é sambista aqui E quem é manguerense Dê um grito Alô, Vitinho Alô, Rodrigo Alô, nação portarense Agradecer o carinho Que todo ano Vocês Nos dão A nação manguerense Muito obrigado por tudo Eu quero saber o seguinte Pra saudar a nação manguerense Quem puder canta comigo Vamos de vão Vamos de vão Mangueira Teu cenário é uma beleza É uma beleza Oh, oh, oh O povo O seu marco é de tempo Onde amanhece O que é o Senhor Todo mundo te conhece A morte Deus o nosso O seu marco é de tempo O que é o seu amor Chegou Oh, oh, oh A mangueira A morte do povo A morte do Deus A mangueira Canta, mangueira A mangueira É uma beleza É pensivo a passar toda a sua bandeira Pra mostrar essa gente Que o senhor é uma barrigueira Bandeira que o senhor é uma beleza Que a natureza O que está acontecendo Quando a minha é de vez do amor Todo mundo te conhece ao longe Eu sou do seu sangue e de uma do seu amor Olha, chegou o mar Canta, pangueira Pangueira, meu passado, sua glória Está gravado na história É pensivo a passar toda a sua bandeira Pra mostrar essa gente Que o senhor é uma barrigueira Pangueira que o senhor é uma beleza Que a natureza Ela mudou Com o seu sangue e de uma do seu amor Quando a minha é de vez do amor Estou com o seu sangue e de uma do seu amor Vou te conhecer ao longe Eu sou do seu sangue e de uma do seu amor Oh, esse amor Oh, 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 é o que era que chegou Oh, 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 foi o que era que chegou E qual que era é, qual que era é sempre melhor Melhor mais como eu, o povo que é mal pra viver O povo que morreu, mas você deixa aqui Minha terra é verde, oh, oh, nasceu a gente Mas o sangue sangue, minha terra é verde, oh, oh, nasceu a gente Os versos em banqueira são honestos Mas há sempre força de atenção Nossos baracos são de ser a luz E nós saímos de nação Oh, 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 foi o que era que chegou Oh, 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 foi o que era que chegou E qual que era é, qual que era é sempre melhor Melhor mais como eu, o povo que é mal pra viver O povo que morreu, mas você deixa aqui na terra a gente No coração da gente O coração da gente O coração da gente Os versos em banqueira são honestos Mas há sempre força de atenção Nossas palavras são os dedos Em nossa imaginação Oh, oh, oh Peloqueira que chegou Oh, oh, oh Peloqueira que chegou Olha-se quem tem Capoeira 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 quem tem Capoeira O que faz Vivo por vocês Cuidado Se não se pode Vivo por você Cuidado Se não se pode Lalaia Vamos fazer um carnaval Legal Salvaemos a tradição Cuidado Que a banqueira vem ali É bom se segurar Que a banqueira vem ali É bom se segurar É isso aí! É um carnaval legal Que samba é nossa tradição Cuidado que a bandeira vem É com se segurar que a tua vai subir Cuidado que a bandeira vem É com se segurar que a tua vai subir E chegou, chegou pra ficar a estação primeira E pra apresentar a nossa ala de manhãs Esse é o magnífico que marcou nosso carnaval Bota a paiana, levanta a poeira do chão Bota a paiana, nas cores do meu coração Bota a paiana, levanta a poeira do chão Bota a paiana, nas cores do meu coração Bota a paiana, nas cores do meu carnaval É caracal, é caracal Se não me lembrar da multidão Pra que eu me enganar, não posso dormir A minha emoção Pra você me ver o que eu digo Pode seguir a simples e mortal Oh, Deusa da boninha A linha do meu carnaval Eu sou da vida, da corriga O alto, eu acho, eu quero passar Só com a paz na cidade A salade que ficou com o seu lugar Liberdade Liberdade E oito povos da realidade Liberdade O sul foi morar em toda a cidade Desprezou a burguesia E os efetivos salões Abraça a boemia Que deixaria a boca do povo Mais de mil canções Abraça a boemia Que deixaria a boca do povo Mais de mil canções Bota a baiana Bota a boira do chão Bota a baiana Abre o meu coração Bota a baiana Abre a boira do chão Bota a baiana Abre o meu coração E o catapau É catapau O sul foi morar em toda a cidade A febronira Que deixaria a boca do povo E a emoção Vamos ver o objetivo Onde você viria se fez imortal Oh, Deus da briga A rainha do meu carapau O sul foi morar em toda a cidade Onde você viria se fez imortal Onde você viria se fez imortal Onde você viria se fez imortal Liberdade O sul foi morar em toda a cidade Onde você viria se fez imortal 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 E pra saudar meu departamento feminino, mais um som aqui marcou. Esse dia pra lazer, Esse dia pra lazer, E pra saudar meu departamento feminino, mais um som aqui no meu coração. Seu pobre de equilíbrio e se relacionam com os que via a sua família. E pra saudar meu departamento feminino, mais um som aqui no meu coração, E pra saudar meu departamento feminino, mais um som aqui no meu coração, E você quer ver o seu amor de novo? É estranha, é bastante, a cadeira foi morada O mundo se encanta, com as cantinas, com as ensanhas O mundo se encanta, com as cantinas, com as ensanhas Tua cheia, tua cheia Tua cheia, tua cheia A pastina Que coloca no teu coração, vale a terra sanada Maneia super-podeão, é sincine a pata-te E sim, sim, é carácter Banqueira, banqueira, mas todos os anteriores O coração te manda com a presença Opa, a hora é a presença da presença Pra exaltar Quando esplendou Nas igrejas, sobre o de louco e de louco E pelo que a gente fazia Vou reclarar a ansiologia É esta pena passante A café, a cor e morar O mundo se encanta Com as mentiras que sonham com a senha O mundo se encanta Com as mentiras que fazem sonhar com a senha A lua cheia, leva a chanta na lua Com as mentiras que fazem sonhar com a senha Com as mentiras que fazem sonhar com a senha Com as mentiras que fazem sonhar com a senha Com as mentiras que fazem sonhar com a senha É o sinzinho é carácter É o sinzinho é carácter É o sinzinho é carácter Agradecer a nossa área da comunidade da Estação Primeira, que são os nossos presentes também. A nossa área da comunidade também são os presentes aqui. O Manguerense assim, aonde a Estação Primeira está, o Manguerense também está lá. E para apresentar as nossas musas, as nossas musas do Carnaval 2015. Esse é o maravilloso. E gostaria que todos vocês me ajudassem. Assim, bota a mãozinha para cima, bota a mãozinha para cima e batia a mão da mão. Tchau, 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 tchau! A mão da mão, a mão da mão, a mão da mão, a mão da mão, a mão da mão. Oh, a mão da mão, a mão da mão, a mão da mão, a mão da mão, a mão da mão da mão. Vem destejar na palma da mão, eu sou o samba, a voz do corpo. Não dá pra conter a maneira de emoção, assim que banheira no seu coração. Viva a mão da mão! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aposto com o louco, não dá pra conter. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Assim que bandeira no seu coração Viva, 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 viva Vem, 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 vem Amor de novo Não dá pra morrer Na minha emoção Assim que bandeira no seu coração E pra sambar esse samba Que se imortalizou Em das escolas de samba Do carnaval A comando da nossa diretora Queira, a nossa querida Ala de fascistas Vou invadir o Nordeste Seu cabra, o que é que eu sou? Sou o Marqueiro Ah, mas quem não é? Eu fogo a ensachado Filho do seu rachado Vem, vem, vai, está seu reimeira Vou invadir o Nordeste Vou invadir o Nordeste Seu cabra, o que é que eu sou? Sou o Marqueiro Ah, eu também sou Uma voz achada Filho do seu rachado Vem, vai, está seu Primeira bandeira Mandeira E cantar E cantar E cantar Só que o povo faz Oh, 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 oh Vem mostrar a nação Do valente sertão De guerras que sonhos e mortais Na cura e vazão Oh, na minhação Na cada inspiração O bravo surgia E oh, oh, oh Sobre o sertão Alô, oh, oh Alô, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como eu cantar No canto e na dança No pecado No morro da fé Você que está Está vendo E é só pode É só pode Alô, oh, oh, oh A soldação Com o alto Está acontecendo No canto e na dança No pecado No morro da fé Conseguindo A funda está dentro Deixar o povo A aplaudir A soldação Com o alto Está acontecendo A bandeira Com o alto De outra A bandeira Eu fazia De que desisto Faça a chuveira A alegria Pra mim Cada puta Seja o pão De cada dia Só uma coisa Amada Dessa rainha E cada vez É que o louco E eu penso A chefe Que é a encantada E merece nada Sua beleza Não tem fim Meu bracinho Bracinho No coração Não me faz Bate a naranucas Ou me bate no nordeste Ou me bate no nordeste Seu caral da peste Ah, mas que não é O água ensaçado E no chão rasado O que é que eu sou? O bobo ensaçado E meu do chão rasado Vem com a estação Primeira mangueira Mangueira E canta E canta a história Que o povo faz Vem mostrar a nação Do valente sertão De guerras De sonhos De vocais A caiva invasão Boa reação Da cais Predição O caro surgia E o sol do sertão A luz O dia Lembra-se de Grandices Que o ser o seu nome Que vem ao mar No verão Se acordar De que me ver Como eu cantar No caminho A dança Do pecado Na fé Conseguindo A paz da fé Desafou A pote A solta Se acorda Por esse mundo Do que é Doce Agora Sua Saque Pro Campe Na dança No pecado Por Na fé Conseguindo A Traste a fé Desafou Desafou De Ação Dação Acabou Desafou 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 Fazendo o conflito, eu peço a xé E é uma encantada E o Brasil, Brasil No coração, hora do país Alte a nada, nunca mais Vou me partir no nordeste Vou me partir no nordeste Sou fada da peste Arrasqueiro, né? É fogo ressarçado Filho do seu passado Vem com a estação primeira Vem com a estação primeira Agradecer mais uma vez Toda a nação portense Que sempre está aqui Apoiando a escola E também gratificando Com todo amor e carinho As escolas que aqui chegam Para prestigiar esse ensaio maravilhoso Parabéns à nação portense Parabéns ao presidente Parabéns a Marcos Falco Por essa festa maravilhosa E pela que a Portela Voltasse a ser Portela Parabéns Portela é a escola da Águia Guerreira De Madureira Que se Deus quiser Fará um belíssimo desfile Alô, Vitor Pode ser Parabéns ao presidente Marcos Falco E aí Segura os meninos da mangueira E aí 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 Vamos lá. O nosso ano de 2015 vai homenagear o nosso maior tesouro, que são as nossas mulheres, as mulheres brasileiras. Vamos dar um salve às mulheres brasileiras! Eu vou cantar a vida inteira, pra sempre mangueira. Tem que respeitar, eu vou cantar a vida inteira, mulher brasileira em primeiro lugar. Eu vou cantar a vida inteira, eu vou cantar. Eu vou cantar a vida inteira, eu vou cantar. Eu vou cantar a vida inteira, eu vou cantar. Eu vou cantar a vida inteira, eu vou cantar. Eu vou cantar a vida inteira, eu vou cantar. Eu vou cantar a vida inteira, pra sempre mangueira. Eu vou cantar a vida inteira, pra sempre mangueira. Tem que respeitar, eu vou cantar. Tem que respeitar, eu vou cantar. Tem que respeitar, eu vou cantar. Eu vou cantar, eu vou cantar. Eu vou cantar. No mar de morras, pergunna Deixa, deixa o que eu lançar Ora, ei, bem menininha Vem lá na bola, pelo vento, você girar E girar, vai, eu nas vila Samba, Deus, a luz, eu enxá Ora, ei, bem menininha Vem lá na bola, pelo vento, você girar E girar, vai, eu nas vila Eu não vou ouvir as pastorias Nossos brilhosos melodias E as estrelas da nossa canção Brilha, a beleza tem por esse E a mensagem das flores em nossa estação Brilha, a ponte se bate De morar um do rato No barato e não tem fim Vem lá na bola, pelo vento, você girar Viva na bola, pelo vento, você girar E a gente quer ver Oh, Maria, a gente continua com ele A nossa Maria, a Maria, a Maria e a Maria Eu vou cantar A minha inteira Mulher, brasileiro, dinheiro, lugar Eu vou cantar A minha inteira Pra ser minha mulher Eu vou cantar Pode vir na, pode vir na dama Em cada hora eu te agradeço As bravias são meus tempos de criança E o orgulho que eu sinto desse chão Chegado pelo berço e da esperança Tô apagueada por minha imaginação Que a ser um povo entre Deus e Miguelas E o jovem da terra No mar de rodas, percoando Deixa Deixa a bandeira voçar Oh, Nariê Vem, menininha Entra agora Você girar Vem, menininha Vai, olha, gira Oh, Nariê Vem, menininha Vem, menininha Vem, menininha Vem, menininha Vem, menininha Vai, olha, gira Vem, menininha Vem, menininha É, é, é Não vou ouvir as pastorinhas Ao som dos meus melodias E às estrelas da nossa canção Vem, menininha Vem, menininha Que a beleza tem conhecida E a bênção Nas flores tem nossa estação Vem, menininha Vem, menininha A ponte se andasse E meu garoto das No barato que não tem fim E cerca o mundo A lenda é o que é que Vem, menininha 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 É isso, é isso, é uma pequena pena de saldoçar Eixa! Boa tarde, vem, vem, vem Lembra a voz, vem, você se dá E se dá, vai, 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 vai Boa tarde, vem, vem, vem Lembra a voz, vem, você se dá E se dá, vai, vai, vai Eu não vou, é Eu vou ouvir as pastorinhas Ao som de doces melodias E às estrelas da nossa canção Linda, na beleza tem poesia Daí a mesa nasce As flores de nossa estação Brilha Acorda e chandaste Regalaram toda a arte No bala que não tem fim Isso é, amor A mulher que não tem filha O povo aplaude toda a chica Glória a essas chivas tão guerreiras A nossa Maria não é brincadeira A nossa Maria não é brincadeira Ela é ser filha Eu sei que te bate Eu vou cantar A gente que reja A gente que reja A gente que reja Eu vou cantar A gente que reja A gente que reja Como o povo já mora, quem tá na hora de agradeço Mas pra mim é seu tempo de criança E o outro que eu sinto decisão Certo do teu reino e da esperança Quando a minha arma me ameaça a alma Esse amor é o medo, se me eras Esse o apelido que é que se abojar Deixa! Oh, Aradio, vem, menininha, entra na borda do meu filho, você girar, que vira, que vira, que vira, vai na gira, a produção vai dançar pro seu orixá. Oh, Aradio, entra na borda do meu filho, você girar, vai na gira, a produção vai dançar pro seu orixá. Aplausos 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Abertura